A maravilha da vida é a gente conseguir confraternizar momentos bons. Os momentos bons têm que ser criados, porque os ruins vêm sem o que a gente pensa. Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil um castelo ergui E no teu olhar, tonto de emoção Com sofreguidão mil venturas previ O teu corpo a luz, sedução Poema divino, cheio de esplendor Teu sorriso prende, inebria, entontece És fascinação, amor Vivo com o passado a sonhar Vendo-te ainda em meu coração Mas tudo promessas que meras mentiras Da tua fascinação Mas tudo promessas que meras mentiras Mas tudo promessas que meras mentiras